Fala nossa Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Teticano e no vídeo desse domingo nós vamos falar da derrota do Atlético Paranaense para o Flamengo em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Flamengo 1, Atlético Paranaense 0, a partida que teve início às 20 horas deste domingo, dia 29 de setembro de 2024, lá no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro e válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o Flamengo neste domingo, o treinador argentino Lúcio Gonçalves decidiu modificar a estrutura tática do Atlético Paranaense para 1-3-4-2-1 ou 3-4-1-2, daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso, para permitir essa mudança, duas mudanças, duas modificações na escalação rubro-negra. Primeira, o zagueiro paraguaio Mateo Gamarra ganhou a vaga que antes era do lateral-direito argentino, Leonardo Godoy, e lá no ataque, no comando do ataque, Pabllo acabou ocupando a posição que anteriormente pertencia ao centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani. Dessa maneira, gente, o que acontecia? Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra formando um trio de defensores fixos, à frente deles, Eric e Christian formando uma dupla de volantes, Tomás Coelho como ala pelo lado direito, Lucas Esquivel como ala pelo lado esquerdo, à frente desse quarteto nós tínhamos Bruno Zapelli e Agostinho Canóbio, e como único homem de referência, o centroavante Pablo. Então, por isso, 3-4-2-1, se você quiser colocar o Canóbio não como meia e como atacante à frente ali, ao lado do Pablo, também pode chamar 3-4-1-2 sem problema nenhum, desde que você entenda a proposta, a forma como você vai nomear, é o de menos, tá? Então, com aposta-bola, 3-4-1-2, 3-4-2-1, conforme você preferir, sem aposta-bola, no primeiro tempo põe um 5-3-2, né, com o Tomás Coelho e o Lucas Esquivel fechando a linha de cinco defensores, e o Bruno Zapelli recuando para se tornar um terceiro meio-campista ao lado do Eric e do Christian, no segundo tempo, além do recuo do Bruno Zapelli, o Atlético passou a defender com 5-4-1, com o Canóbio também recuando para a segunda linha, ficando somente o Pablo mais à frente, tá? E, gente, tão notória quanto as mudanças estruturais, foi a mudança de comportamento da equipe como um todo no Maracanã, tá? Transformando o modelo de jogo propositivo e posicional da comissão técnica antiga, né, encabeçada pelo treinador do Guaimartinho Varini, em uma proposta reativa e cujo momento ofensivo, né, os ataques do Atlético acabaram se limitando a algumas transições ofensivas em velocidade e jogadas de bola parada, tá? E nada reflete isso de maneira mais clara do que o 70% de bola que o Flamengo acabou acumulando ao longo dos 90 minutos, e o fato de que somente 17% do tempo a bola esteve, ou passou, no campo de defesa, né, no terço inicial do campo de defesa do Flamengo. Então, tudo isso acaba demonstrando um atlético que foi ao Rio de Janeiro pra se defender, pra procurar não sofrer gols, e pra em uma jogada, isolada ou outra, tentar realmente marcar o seu gol, e sim sair de lá com um resultado positivo, tá? Foram 17 finalizações a favor do Flamengo, contra somente 7 da equipe comandada pelo Lúcio, demonstrando não somente um domínio completo do Flamengo, como que isso foi uma escolha consciente da comissão técnica do Furacão. E uma coisa que é importante, gente, pra quem pedia tanto a demissão do Martim Varini com o Paulo Autori assumindo o comando da equipe de maneira provisória até o final da temporada, é preciso entender que era exatamente isso que estava sendo pedido, tá? O Autori sempre foi um treinador do que ele chama de saber sofrer, né? Realmente, quando a situação aperta, quando a situação é um pouco mais delicada, o Autori costuma recorrer a estratégias como essa que a gente acabou vendo no jogo de hoje, tá? Agora, uma coisa é fato. Pra que eu possa analisar o desempenho da equipe do Atlético hoje no Maracanã, independentemente se eu gosto ou não dessa escolha de um modelo de jogo da comissão técnica, quem me acompanha há algum tempo sabe que não é a minha forma preferida de jogar, muito pelo contrário, eu sou muito mais adepto de um jogo propositivo, de um jogo posicional muito mais alinhado ideologicamente, vai ficar tudo bem, com aquilo que o Martinho Valini vinha tentando implementar e que vinha conseguindo, especialmente nas Copas, né? No Campeonato Brasileiro, por conta de desfalque, jogadores preservados, lesões, acabou não aparecendo tanto. Agora, dentro desse contexto, a gente precisa reconhecer que o Atlético se comportou bem, tá? Compacto, seguro, né? Com uma boa atuação defensiva, tanto é que o Flamengo, mesmo tendo vencido por 1x0, acumulou um XG, um expected goals, de 0x70 apenas, então menos de 1, e isso acaba refletindo um bom trabalho do Atlético, que conseguiu dificultar para o Flamengo. A maior parte das finalizações do Flamengo acabou sendo disparada de fora da grande área ou acabaram sendo bloqueadas por defensores do Atlético Paranaense. Acho que a única grande chance, com exceção do gol, foi aquela bola que o Thiago Eliana acabou tirando, não é bem em cima da linha, mas enfim, acabou tirando quando já se direcionava para a meta do Micael, tá? Vamos ver aqui. Acho que é bom a gente destacar alguns jogadores que vinham sendo muito criticados. O Kaique Rocha hoje, 3 ações defensivas, 8 bolas repatidas, 2 bloqueios, 2 interceptações e 1 desarme. Foi perfeito em duelos físicos, né? Venceu os 3 dos quais ele participou e acertou 24 passos em 27 tentativas, um índice de acerto de 89%. O Gamarra também muito bem, 12 ações defensivas, 7 bolas repatidas, 2 bloqueios, 2 interceptações e 1 desarme. O Thiago Heleno, 8 ações defensivas, 3 rebatidas, 2 bloqueios, 2 interceptações e 1 desarme. E o Thiago também foi perfeito em duelos físicos, 2 vitórias em 2 enfrentamentos e completou 14 de 16 passes. O Gamarra venceu 5 de 7 duelos físicos, caso alguém tenha essa curiosidade. E quem também foi muito bem, gente, embora muito criticado pelos torcedores recentemente, foi o Christian, tá? Para um atlético que se propunha a se defender, o Christian acabou entregando exatamente isso, tá? 8 ações defensivas, mais do que o Eric, por exemplo, que seria o primeiro volante, foi uma bola rebatida, 2 interceptações e 5 desarmes. 5 desarmes é um número altíssimo, tá? Venceu 7 duelos em 12 enfrentamentos, acertou 28 passes em 30 tentativas, que dá um índice de acerto de assustadores 93%. O Christian foi muito bem dentro daquilo que o Atlético se propôs a fazer. Um jogador que vem sendo muito criticado pela torcida, na maior parte do tempo, com razão. E eu vi muita gente falando mal do Christian hoje, mas hoje eu vou discordar, porque o Christian foi muito, muito bem, tá? Então, gente, dentro desse contexto todo de um Atlético que foi para lá para fazer o que fez, o Atlético fez sim um bom jogo, tá? Só que acabou sofrendo muito para criar oportunidades, tanto por uma falta de entrosamento, de ferramentas coletivas, né? O Atlético mudou de treinador há muito pouco tempo, vinha de um modelo de jogo completamente diferente, então é natural esse estranhamento. E também um pouco, lógico, pela limitação técnica de jogadores como o Pablo, que não é o Van Basten, né? Como o próprio Agostinho Canobio, que a gente sabe que tem as suas limitações, mas que hoje, mais uma vez, merece ser muito destacado pela entrega, pela luta, pela disposição de participar de duelos físicos o tempo todo. O Canobio foi, sim, muito importante. Da mesma maneira que o Cuede, pelo lado direito, também lutou muito, merecem aí todos os elogios. Falta para o Atlético, lógico, conseguir desenvolver uma forma de atacar, de se defender como se defendeu hoje, mas criar algumas situações para conseguir marcar o seu gol e aí sim pontuar, vencer, enfim, o que era que tenha acontecido. A melhor chance do Atlético hoje, se não me engano, foi aquela jogada que o Bruno Zappelli consegue, uma jogada individual, e acaba finalizando em cima do goleiro Rossi, né? Então, um Atlético que se defendeu bem, muitos jogadores acabaram conseguindo se destacar nesse modelo mais sóbrio do Paulo Altoori, e a tendência é que seja assim daqui até o final da temporada, tá? No final das contas, esse é um resultado que decepciona os torcedores pela derrota, lógico, e pelos méritos, principalmente defensivos, como eu acabei de dizer, que o Atlético teve dentro dessa partida, e que preocupa por ser mais um baque emocional numa equipe que vem demonstrando muita dificuldade em sustentar essa pressão do mau momento da temporada. agora, tomara que isso acabe se refletindo numa melhora, numa solidez, como a gente viu hoje, principalmente defensiva, que o Atlético consiga melhorar ofensivamente, né? Principalmente com o Bruno Zappelli, com o Pablo, eventualmente com o João Cruz, João Cruz que hoje acabou não sendo utilizado, sei que muitos torcedores ficaram muito chateados com isso, e eu entendo perfeitamente, é um menino muito talentoso, mas dentro de um jogo pegado, combativo, físico, dentro de um contexto de tanto enfrentamento dentro de campo, eu acho que realmente o Prachedes, que foi quem foi acionado quando o Bruno Zappelli foi substituído, fazia mais sentido para essa partida em especial, tá? Acho que o Lúcio não erra, né? O Lúcio, o Autori, quem queira que tenha tomado essa decisão, ao deixar o João Cruz no banco especificamente hoje. E no próximo sábado, gente, Atlético e Botafogo na Ligarena, Botafogo líder do campeonato, excelente equipe, tem aí alguns destaques individuais do torneio, e podem esperar, né? Com toda certeza, rever muitas das coisas que nós vimos hoje, acho que a formação deve se repetir, a maior parte dos nomes também, e o Atlético vai apostar num jogo mais sóbrio, num jogo mais controlado, num jogo de menos riscos, e vai tentar dificultar a vida do Botafogo e marcar o seu gol em alguma transição, em alguma jogada de bola parada, em cruzamento, em fio de fora da área, enfim, em alguma jogada isolada, enquanto se preocupa em afastar o Botafogo da sua própria meta, né? Do gol defendido pelo Micael. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal, o que vocês acharam do desempenho do Atlético Paranaense como um todo, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos, e se você está chegando agora, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais, a gente volta para o Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atlético Cano, muito obrigado, mais uma resposta de todos, e até a próxima!